As eleições na nova direção da Federação Moçambicana de Futebol terão lugar este sábado, 14 de dezembro, na sede deste organismo. São três os candidatos nesta corrida, nomeadamente Faisal Cidati, Alberto Simango Júnior e Manuel Bocano, ou simplesmente Tico-Tico, depois da desistência de Amikel Chisub. O mandato da Federação Moçambicana de Futebol é de quatro anos e, neste momento, os candidatos intensificam as suas ações de caça ao voto junto às associações provinciais de futebol.